Oi Brasil, bom dia! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui com essa cara inchada, gente, pois é. Estou com a cara inchada, acabei de acordar e já tô na minha mãe, né? Já estou aqui. E eu vim gravar uma introdução de um vídeo, né? O início de um vídeo, que é o vídeo que nós fomos no parque aquático, tá? Nós fomos nós aqui de casa e minha família de Rondônia, né? A Paula, o Marcos e o Murilo. E foi muito, muito, muito legal. E eu gravei algumas coisinhas lá pra vocês. Mas, gente, eu gravei o que eu consegui, então não esperem muita coisa, né? Porque vocês sabem como eu sou, né? Eu tenho que aprender muita coisa ainda. Mas o que eu consegui, eu gravei e foi muito, muito legal. É bem pertinho aqui da minha cidade, tá? Você leva mais ou menos uns 20 minutos de carro. E, gente, vale a pena. Vale muito a pena, porque é muito, muito legal. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então já vai deixando aquele joinha bacana, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nada do que acontece por aqui. Estão vendo que eu tô bem animada e estou mesmo. Essa semana eu também já quero começar a reforma do quartinho. Então deixa bastante like aqui pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso. Vamos acompanhar aí o nosso dia no parque aquático, então, tá bom? Fala aí, Victor. Oi. Tá chegando, será? Ah, tá chegando. Tô vendo. Cartaruga. Tá linda? Ah? Tá linda a entrada, né? Escoqueza, filha. Vai do lado de cima e viva. Vai. Chegamos. Meu Deus. Meu Deus, perdão. Ixi, mas dá... O dinossauro. Olha o dinossauro. Olha que é um bebê vindo na boca dele, ó. Ele tá comendo, Murilo, olha. Sim. Ele tá comendo. Ele tá comendo. Ele tá comendo. Ele tá comendo. Tá comendo. Ele tá comendo. Ele tá comendo, né? Hã? Ele tá comendo. Hã? Ele tá comendo. É bobo. Irmão, espera a Dinda. Olha aqui, Murilo. Olha lá, Maju. Vem, Maju. Vem, Maju. Que legal. Que legal. Vem, Maju, tá bom. Murilo. Moriu. Vem aqui, ó. Murilo. Vem aqui, ó. Ei, não tem medo. Vem aqui, ó. Não tem medo, mãe. O que? O que? O que? O que? O que? Fá de aí. Vem! Vem! Mãe, eu vou descer lá! Vem lá! Mãe! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Você fez... você fez o merangue? não? pode ó o mui falou? gente, olha o tamanho do lagarto que apareceu enorme o mui quer pegar e empurrar gente agora a gente tá aqui no quiosque oi você não é polícia que estão sendo lá? é, lá tem tá branca? tá branca? tá chau, nós amigas dá tchau dá um joinha gente, é muita gente feia olha vamos ver se foi um pãozinho esquece que era linguiça esquece que era linguiça ah, e um pão de alho lembrou ó, espera gente, eu tinha que amarrar o murilo fala, criança como é que isso faz? as bolas o que que é? pedras é burquinha 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 é burquinha é burquinha é burquinha é isopor é isopor o murilo tá lá em cima vai descer é isopor não, não, não não bate semente é isopor vai faltar a mão é coco dá o murro não achou sua chinela, miguel eu quero ir ali, ó ninguém... eu quero ir lá vamos eu também aqui já furou ah, está fechado é ali a piscina quente, ó olha lá, ó vem maria rita ela tá vindo? aqui, ó aqui o padre já furou a lampada aqui vai também o mal험 tem vir hoje, ó vai cair Pega aqui as meninas A Duda se desceu A Duda Na hora que desce Ela vai empurrar A Duda 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 A Duda